É muito interessante que o evangelho, que é o evangelho de Lucas, capítulo 12, capítulo 12, versículo 13, Jesus conta uma parábola, conta uma parábola justamente provocado por causa de uma pergunta que se faz, uma pessoa da multidão pergunta, olha Jesus, pede que meu irmão reparta a herança dele comigo, e Jesus responde, peraí, você está confundindo as coisas, ninguém me encarregou de fazer esse tipo de partilha, de julgar, dividir os bens de vocês, não sou eu que vou dividir os bens de você. E aí ele acrescentou, é interessante isso, mas aproveita aquilo e acrescenta, ele falou, atenção, cuida com essas gananças que você tem aí, cuida com a ganância de todo mundo aí, porque mesmo quando alguém tem muita coisa na vida, a vida não consiste em ter as coisas, a vida de uma pessoa não consiste em ter as coisas, Jesus faz uma chamada de atenção muito interessante, a vida não consiste em ter as coisas, na abundância dos bens, Jesus aproveita a deixa, Jesus era desse jeito, você aproveitou a deixa e falou, deixa eu contar uma história para vocês, tinha um homem rico, fez uma grande colheta, colheu muita, muita coisa, muita coisa mesmo, e aí ele falou, meu Deus, aonde eu vou guardar tanta coisa? Aí ele falou, ah, vou fazer o seguinte, vou derrubar os meus celeiros e vou construir um maior, bem maior, aí depois eu coloco tudo lá dentro e vou falar, agora tudo bem, vou comer, vou beber, vou aproveitar. E aí, Deus diz para esse homem, louco, louco significa, você é insano, você é um bobalhão, você sabia que hoje mesmo, essa noite pode pedir a sua vida? Você pode morrer? E quem vai ficar com o que você acumulou? E aí Jesus acrescenta, olha que interessante, gente, olha que interessante, Jesus acrescenta, assim que acontece para quem junta tesouro para si, mas não é rico diante de Deus. Eu queria falar duas coisas para vocês, presta atenção aqui comigo, gente, duas coisas aqui para vocês, primeira, o que Jesus fala, a vida de uma pessoa, a felicidade de uma pessoa, não consiste em ter as coisas, na abundância das coisas, não. Gente, vamos entender uma coisa? Quem é rico? Rico é quem tem muitas coisas? Não, rico é quem tem pouca necessidade. É, é verdade, porque se uma pessoa tem necessidade, quanto mais necessidade a pessoa tem, quanto mais necessidade a pessoa tem, mais ela vai precisar de dinheiro, mais ela vai precisar de coisa, e mais ela vai precisar de coisa, e é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. Então, na verdade, a riqueza não é você ter um monte de coisa. A riqueza de uma pessoa é você precisar de pouco, gente. Precisar de pouco. Olha que coisa interessante, né? Para que você precisa de cinco carros? Para que você precisa de uma casa na praia, uma casa aqui na cidade, uma casa de campo, uma casa em Campos do Jordão, uma casa... Para que você precisa de tudo isso? O que é isso? Então, a pessoa rica não é a pessoa que tem um monte de coisas, é a pessoa que tem pouca necessidade. Você é rico se você falar assim, ó, tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho a minha família, pronto, sou feliz. Sou feliz. Por quê? Não crio necessidade, seu menino. Para que você quer ter uma bolsa da Louis Vuitton, que custa aí 30 mil reais. Você não pode comprar uma bolsa ali, ali na... Como chama? Aqui na 25 de março? Não pode. E você não vai ser feliz? Por quê? Por que você vai ser feliz? Porque você não tem necessidade boba que fica criando. Para de criar necessidade para você. Ah, porque tem que ter o iPhone. Ah, porque tem que ter o iWatch. Ah, porque tem que ter não sei o quê. Ah, porque tem que ter um carro. Espera aí. As necessidades que você cria é que vai fazer você infeliz. Jesus falou. A vida não consiste na abundância de bens, gente. É ter simplicidade com as coisas. Guarda o que eu vou te dizer. Jesus já deixou claro. O rico não é quem tem muitas coisas, mas aquele que tem pouca necessidade. E para terminar, eu queria lembrar a vocês o que Jesus deixa muito claro para a gente. Olha, é louco, é insano, é tolo. Aquele que fica juntando tesouro para ser, mas não é rico diante de Deus. O que é ser rico diante de Deus? Ser rico diante de Deus é quando somente para a sua felicidade basta Deus. Quando aquele que para a sua felicidade não precisa de dinheiro, não precisa de posses, não precisa de coisas, mas basta. Basta Deus. Só Deus me basta. Ser rico diante de Deus é aquele que não coloca a sua confiança em dinheiro, em coisas. Ser rico diante de Deus é aquele que não coloca a sua alegria em possuir as coisas, mas coloca a sua esperança e a sua alegria em somente possuir Deus. Vamos fazer agora a nossa novena Maria Passa na Frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe. Vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também é que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso caminho e principalmente os que sofrem e os que estão enfermos. Te pedimos agora a tua bênção sobre nós e sobre tudo o que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.